Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu juntei mais algumas notícias gamer importantes de hoje, dia 23 de outubro de 2020. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like que ajuda bastante o canal, cara, eu fico bem agradecido. E tá pra você o link na descrição da loja aí pra você tá pegando seus jogos de Play 4 e Xbox One baratinhos. Daqui a pouco o Play 5 e Xbox Series da vida, Series X, Series S, bagulho louco, mano. Falando de Xbox aqui no Brasil, tá confirmado pela própria Microsoft Brasil que o Xbox Series, tanto o X quanto o S, vai ser lançado aqui no Brasil simultaneamente com os Estados Unidos, Europa, principais mercados do mundo, né? A Microsoft vai priorizar o lançamento aqui no Brasil, lançando no mesmo dia 10 de novembro, mesmo dia que vai ser lançado lá fora. O que é muito bom, né, cara? É gostoso receber esse carinho da Microsoft e saber que o Brasil é um mercado importante também. O Playstation 5, no caso, vai ser lançado uma semana depois do que lá fora. Então, vamos supor, o Playstation 5 vai ser lançado lá fora dia 12 de novembro e vai chegar no Brasil de forma oficial, em lojas oficiais, a partir do dia 19. O que não é muito ruim também, tá ligado? É pouca diferença. Já a Microsoft vai priorizar o lançamento no Brasil, fazendo o lançamento simultâneo nas principais lojas no mesmo dia 10. Beleza? Acho que é uma notícia boa, todo mundo que fez pré-venda, dá pra esperar receber aí nessa mesma data. Só pra recapitular, Xbox Series S lançamento a 2.999 e Series X a 4.999. Aí você escolhe qual é melhor pra você, mas, enfim, o que importa é isso aí. Falando ainda da Microsoft, olha só que maravilha. No mesmo dia 10 de novembro, a Microsoft vai lançar uma atualização pro Gear 5, que vai ter uma parada muito legal, que é o New Game Plus, beleza? Que se você já zerou o Gears, vai querer rejogar ele, pá, mano. Agora você vai poder fazer o New Game Plus, um recurso super bacana que eu acho que deveria ter em todos os jogos, né? Você pode rejogar com uma experiência um pouquinho mais aprimorada. Vai estar disponível em todas as versões do Gear 5. E é isso aí, mano. Dois novos modos de dificuldade, Iron Man e Incon... Com o que? Incon... 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 Mano, difícil esse negócio. Mas é essa dificuldade aqui. Skins de personagens também vai ter disponível. Skins de arma, upgrade do Jack, vão ser transferidos pra esse New Game Plus. Mutadores e novas conquistas, beleza? Então é isso aí. Modo novo aí. New Game Plus pra Gear 5. Se você já jogou, fica a dica. Beleza? E agora uma parada legal. Vocês sabem que a Epic Game Store costuma soltar jogos de graça. E dessa vez ela disponibilizou mais dois jogos muito legais. Que é o Custom Quest 2 e o Layers of Fear 2. Cara, esse jogo Layers of Fear aqui é super interessante. É divertido demais. Jogo de terror. E pra quem quer pegar ele, tá de graça. Certo? Na loja aí da Epic. Eu vou até soltar um pouquinho o trailer aqui pra vocês verem. É um jogo de terror, super interessante. E tá de graça. Não custa nada você pegar e adicionar a tua conta da Epic. E é isso aí. Layers of Fear 2. Frisão pra todo mundo. Que maravilha, né? E o Custom Quest também aí é um outro jogo que tá de graça. Que pra quem tem interesse, não custa. Tá aí. Só adicionar a conta lá. Vou deixar o link na descrição, como eu já falei. Que é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. É bom vocês ficarem atentos. Valeu, gente! Tchau, gente!